Eu vejo que as crianças hoje, elas fazem e não veem televisão. O programa infantil que era muito forte na minha época de criança. Eu sentia muita falta de criança trabalhando pra criança na televisão. Um programa que tivesse um barco das crianças, feito por crianças. O Balão Baixo era assim, o Boni, o Jairzinho, lembra do Fofão? O Boni detestava o Fofão. Achava que parecia aquela bochecha, parecia um saco, aquele meio doce. Achava muito estranho, mas o Fofão foi apaixonante. As crianças adoravam o Fofão. Era tão levado a sério esse público. E assim, foram os maiores diretores da televisão brasileira. Nós programas foram dirigidos por Roberto Tauman, Piquelo Rolboni, Jorge Fernando, Jairão Jardim. E me parece que não está sendo dado, com a devida importância, a programação infantil. Não podemos deixar de ter programas infantis. Por várias razões. Se você não tiver programa infantil, amanhã você vai ter uma pessoa que vai crescer vendo outras coisas. Ou vendo a internet, vendo outros canais. É preciso que você considere que a criança é um princípio de fidelização. Se você fizer bem feito, elas vão, depois, no futuro, estar ligadas a você. Bambalalão. Inclusive, eu participei do Bambalalão uma vez. Eu posso dizer que a minha primeira aparição na televisão foi no programa da Mara Maravilha. Quando o meu programa infantil se encerrou, era o encerramento de uma época. Não era só o encerramento de um único programa infantil. A TV estava mudando, as crianças estavam mudando. E eu, naturalmente, entendi que profissionalmente eu precisaria mudar. Porque se eu não mudasse, eu seria extinta da TV. O espectador ficou muito mais esperto do que nós. Às vezes, ele sabe mais da minha história de televisão do que eu. O público persegue o que é diferente. O público persegue o que é bom. Inclusive, depende da história que você está. O público vai ser o grande determinante, definitivo do horário da escolha de tudo. A televisão permite que a gente entre e a gente vá da casa das pessoas. Nossa, você está aqui falando que você está falando antes da televisão. Que privilégio, né, poder falar que participei do primeiro programa de televisão, né? A gente tem que agradecer à televisão por ter mostrado tanta coisa boa que oculta o que eu gostei. Viva a televisão brasileira!